Eu sou mediador e multiplicador de leitura formado pela metodologia da Expedição Vagalume. A gente tenta organizar as atividades bem focadas assim na realidade do que a gente tem aqui. Pessoal que vem do campo, professores. Aproxima as pessoas na família, porque as crianças têm a oportunidade de emprestar os livros e levar para dentro de casa. Aí o diálogo fica maior, fica melhor. E agora com a implantação dessas bibliotecas, que é um passo gigantesco para esse trabalho que a gente faz aqui, porque a gente sabe que é um trabalho a longo prazo, que as coisas não acontecem da noite para o dia. A ação de leitura está sendo bem bacana. A gente está vendo o resultado do nosso trabalho que a gente faz nas casas do Bahia, essa conscientização que a gente tem de meio ambiente. É uma experiência única. A gente não tem nem como falar isso. A gente não tem como falar isso. Esses livros são de vocês, então que vocês façam bom uso deles, que vocês possam crescer, que vocês possam aprender e principalmente que vocês possam se divertir. Eu vou cuidar dos livros, como foi mostrado lá na capacitação, né? A gente cuidar dos livros, não rasgar, preservar eles para que eles possam estar sempre bonitos. Para mim foi uma grande satisfação, para mim foi um grande prazer essa equipe vir aqui conosco e fazer esse benefício para nós. Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é isso?